E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos com um jogo novo aí no canal, lançamento esse mês, né? Tem na Steam lá para fazer a compra, é o Real Boxing, né? Quem lembra de eu estar falando no Allen lá, que usava a Eguine de um Wii U, né? Que é um real, lembra muito bem eu falando que essa Eguine chegou para ficar e dominar o mundo dos games, né? Onde tem a possibilidade de fazer o que quiser dentro do jogo. E tá aí a prova, a Unreal foi feita de FPS, né? Jogo de FPS. E as produtoras gostaram dessa Eguine, estão usando em vários jogos, onde tem a liberdade de fazer tudo, né? Olha a perfeição desse jogo, como é que tá. Eu joguei só um pouquinho e resolvi trazer aí para o canal. Então vamos ver se eu dou bom para porrada ou sou um saco de porrada. Ô louco Jean, que isso? Vamos dar uma praticada aí, conforme eu sempre falo, né? Eu tento trazer novidade para vocês, não tô aqui para mostrar minhas habilidades em jogo nenhum, tá? Só o divertimento. Então eu escolhi o nome de um amigo aqui, que é Xiao Shang, né? É Xiao, não é para cair no chão não, filho, viu? E vamos escolher uma carreira aqui, aqui em cima, ó. Começar uma carreira aí. E vamos ver como é que eu me saio aí, né? Bora nessa então, galera? Antes de começar aí, agradecer a todos aí, pela força que vem dando aí no canal. O meu muito obrigado mesmo. Valeu pela força. Tamo junto. Abraço a todos. Vamos nessa então. Vamos escolher aqui. Eu sou brasileiro, né? Tá escrito ali, ó. Xiao Shang. Então, vamos nessa. Tá aí. Nós vamos enfrentar esse barbicho aí, né? Bora para a luta. Fight! Tá aí a entrada. Eu me aquecendo aí, né? Vamos aí, Xiao. Tchau. Tchau, Xiao Shang. Vamos ver se eu não vou beijar a lona aí, né? Vamos nessa. Da Alemanha, hein? Vamos lá então. Isso aí. Tocar a luva não. Tem que tocar a cara, filho. Vem com o tio. Vem com o tio aqui, barbichinha. O cara é bravo, hein? Eita! Calma, tio. Toma. Já toma uma. Calma, Xiao. Calma. Já. Deu uma machucadinha ali no cicatrizinho ali. Opa. Calma. Ei, rapaz. Não vai bater não, filho. Toma. Toma. Aí, errei. Errei, rapaz. Não pode errar assim não, Xiao. Se não você toma um, você nem sabe o porquê. Eita. Calma. Calma, Xiao. Ele tá acertando. Ele tá acertando meu baço aqui, né? A luta dele é em cima. Eita. Vamos dar um jab nele aqui. É, ele não luta em cima, cara. Esse que é ruim. Não dá pra desviar, né? Ai. Desvia aí, Xiao. Eita. Acho que deu um empatado aí, né? Eita. Segundo round. Sai, tia. Deixa eu concentrar aí aqui, meu. Eita. Vai cair aí. Tamanho do tamanco. Vamos lá. Vai, Xiao. Já dei uma machucadinha aí, ó. Na lata dele. Primeiro soco. É que ele dá no baço, cara. Ele não dá em cima pra me desviar, né? Ele é esperto. Ele é esperto. Não pode cansar. Já deu um jab nele aí. Vem. Ai, errei. Duas vezes. Deixei passar batido. Agora. Agora deu. Eita. Errei de novo. Não, Xiao. Não vai, não. Errei de novo. Duas vezes eu tive chance de roubar ele. Vem. Vem. Ai, tio. Acho que eu ganhei esse round, hein? São três rounds. Tô na frente dele ali, ó. Doze, cinco, vinte e dois, quinze, onze. Esse cara ataca o baço, né, cara? Eu quero que ele ataca em cima pra me desviar. Deitar ele na lona. Aí, ó. Ele vem no baço. Vem em cima, tio. Isso. Bate em cima. Quero que você bata em cima. Mais. Isso. Em cima. Bate em cima, tio. Vai deixar eu dar um nocauto pra galera ver, meu? Quero que ele ataca. Quero que ele ataca. Isso. 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 Vai mais um. Vai mais um em cima. Em cima, em cima, em cima. Em cima, tio. Em cima, em cima. Taca em cima. Taca em cima. Vem. Taca em cima. Ai, ai, vai derrubar eu. Não. Quase, hein, tio. Taca em cima. Em cima. Eu vou ganhar por ponto. Vou ganhar por ponto dele. Eita, machucou meu olho. Já era, ó. Ganhei por ponto. Não deu pra dar nocauto aí pra vocês, né, galera. Mas é muito divertido o jogo. Tá bem legal. Os gráficos bacanas. Movimentação. Tô jogando com o controle do Xbox, né. Com o adaptador que eu tenho pra PC. Dá pra jogar legal. Queria trazer isso pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários aí. Avaliem o vídeo. Não se esqueçam, né. Compartilhem o vídeo. Favoritem o vídeo. Pra ajudar aí na divulgação do nosso canal. Quem não for inscrito. Só clicar no botãozinho abaixo aí, ó. Pra tá se inscrevendo. E tá acompanhando o canal. Beleza? Eu vou ficando por aqui, então. Um forte abraço a todos. Valeu. Fui. E aí